Vim Tanta Areia Vagando em verso eu vim Vestido de sitim Na mão direita, rosas Vou levar Olha a lua mansa se derramar Ao voar descansa o meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra o meu bem querer E jamais termina o meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser seu pai Rodei de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Verso encantado usei Meu namorado errei Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada só faço dar Tenho a minha amada me acompanhar Vim de longe léguas cantando eu vim Vou não faço tréguas sou mesmo assim Por onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra o meu bem querer E jamais termina o meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser seu pai Olha a lua mansa se derramar Ao voar descansa o meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra o meu bem querer E jamais termina o meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser seu pai No passo da estrada só faço dar Tenho a minha amada me acompanhar Vim de longe léguas cantando eu vim Vou não faço tréguas sou mesmo assim Por onde for quero ser seu pai Por onde for quero ser seu pai Por onde for quero ser seu pai No passo da estrada só faça seu pai Por onde for quero ser seu pai No passo da estrada só faça sua mãe O que é isso?